Todos os concelhos do Alto Minho estão com um nível de risco extremamente elevado devido ao número de casos de Covid-19. O presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vitor Mendes, fez um ponto de situação da evolução da pandemia neste concelho, que segundo os últimos relatórios teve uma testida no número de casos ativos. Temos a esperança de que efetivamente esta tendência de decréscimo continue a acontecer, mas é preciso também dizer-se que esta tendência só acontece no âmbito de um estado de emergência, de um confinamento que é fundamental manter no cumprimento escrupuloso daquilo que são as regras e as recomendações e do próprio estado de emergência. E que para que os números continuem a decrescer é fundamental que nós continuamos a ter esses atos e atitudes de responsabilidade de que não é ainda a altura de haver qualquer relaxamento. A Câmara de Ponte de Lima aprovou ainda um conjunto de apoios financeiros a instituições e empresas do concelho para fazer face à pandemia. O município, dentro da política de apoio às nossas empresas, implementou até ao final de março e é muito provável que no segundo trimestre possa manter estas medidas, a isenção do pagamento das taxas de publicidade, da ocupação da via pública, nomeadamente também das planadas, da isenção do pagamento do terrado de algumas feiras que são efetuadas em Ponte de Lima e nomeadamente da feira quinzenal e a isenção também do pagamento das rendas dos nossos concessionários nos vários equipamentos municipais, desde que devidamente justificados de acordo com a legislação em vigor, o que infelizmente facilmente se percebe que não é difícil de poder cumprir. Medidas de apoio e incentivo à economia deste concelho e que estão em vigor até final de março.